Gente, vamos bater um pouquinho de papo, me digam uma coisa aqui, né, como que é para vocês essa questão do acabamento, vocês lidam com isso bem, não lidam com isso bem, vocês já encontraram uma forma de fazer o acabamento das artes de vocês ou não, né, isso é sempre uma reflexão, porque muitas vezes, inclusive, vou dizer uma coisa que acontece, muitas vezes você acha, ah, o que me falta é técnica, e aí, na verdade, você fala assim, não, calma, é técnica, o que acontece com o seu acabamento, o que falta é técnica ou acabamento, ou que tipo de técnica, então, aqui leva a gente para um monte de mitos que eu quero aqui exatamente quebrar nessa live, para a gente poder esclarecer realmente e ficar mais livre com relação a essa nossa expressão e como finalizar nossos trabalhos. Então, o que acontece, né, essa questão do acabamento, muitas vezes, né, a gente vai fazer um desenho, um estudo de arte, e a gente lida com uma questão, o que é bom? O que é acabamento? Será que se eu for fazer um retrato, ele precisa ser hiperrealista para ser bom? Será que se eu for fazer um desenho de observação, ele precisa ser hiperrealista para ser bom? Então, como que eu estou dizendo aqui, né, a questão toda, a minha questão não é a questão do realismo ou não realismo, mas o nosso pensamento sobre isso, certo? Porque, muitas vezes, esses mitos, essas crenças que a gente tem sobre o que seria um bom acabamento, colocam a gente distante do que seria o nosso bom acabamento. Num dado momento, né, eu fiquei com essa questão, uma vez eu tive que lidar com esse ponto, de ouvir, por exemplo, Ah, você não sabe a hora de parar, né, a hora de parar é sempre uma questão, será que você continua pintando aqui? Quando você entra com o seu acabamento, né, quando você começa a fazer, aí você fala assim, e acontece isso, de você estar fazendo um trabalho, você está achando ele bom, de repente você continua fazendo e ele não fica bom. Não acontece isso? Aí você continua fazendo e depois você passa um ponto, você vai a mais, extrapola um pouco, e aí você perde a mão, né, e aí isso pode acontecer também com o seu trabalho, que de repente você estava lá querendo fazer um acabamento, e você, ah, estraguei, né, isso acontece também, certo? Mas ainda assim, então vamos lá, vamos conversar o que é o acabamento, certo? Porque se ele não é necessariamente, né, o realismo, né, ou o hiperrealismo, o que será que é o acabamento? Até porque, né, tem tantas e tantas expressões de arte, quando você chega, você vai para uma coisa abstrata, ou você vai para um, né, ou outras formas, né, tem até aqui alguns livros, né, que a gente pode dar uma olhada junto, e aí, e muitas vezes, né, a gente olha o trabalho e a gente acha que a gente está, que de repente não está ainda, porque não está perfeitamente realista, porque não parece uma fotografia. Gente, eu estou falando, sabe o que eu estou falando? Eu vejo isso muito, muito, muito em várias pessoas. Às vezes a pessoa, ela tem a dificuldade de reconhecer um traço expressivo porque ele não está realista, certo? Porque ele não está hiperrealista, né? Então, isso aqui é sempre um tema mesmo, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui uma tela, talvez vocês conheçam isso aqui ou não, mas vamos conversar aqui, porque eu quero saber se vocês acham que isso aqui tem acabamento ou não tem acabamento. Vamos lá. Esse daqui... As pessoas já vão conhecer, mas a gente pode... Por exemplo, isso daqui, vocês conseguem ver, será? Na cabeça de vocês, isso daqui, para essa luz, ela está atrapalhando, né? Esse, como que é o acabamento para vocês, né? Se você, de repente, estivesse desenhando, você acha que... Pelo senso comum, pela nossa crítica e mito e crenças e tudo mais, você diria que falta mais ou vocês diriam que ele... Nossa crença, ele teria passado do ponto. O que acontece? Às vezes, a gente vê uma coisa que tem poucos elementos, né? Não tem tantos elementos, tantos detalhes, assim. Aí, ao mesmo tempo, a gente tem uma questão, assim, um artista completamente consagrado. Ó, eu acho que está acabado, a Georgina falou ali, né? Mas vocês percebem como isso é relativo? Como isso mexe com a nossa crença? A gente tem uma questão aqui, né? Esse aqui, por exemplo, acho perfeito aqui, né? A Daniela falou aqui, essa questão, ah, eu acho que falta. Por quê? Porque a gente tem esse... Na hora que a gente olha, você fala assim, puxa, está faltando alguma coisa, né? Então, ao mesmo tempo, esse artista aqui, em qual contexto que ele estava vivendo, né? E essa arte que falta, entre aspas, ela queria dizer uma coisa ali naquele momento, né? A gente está falando aqui, é o Toulouse-Lautrec, né? E aí, ele tem aqui um jeito, né? Um jeito mais... Ele tinha essa coisa de zelar pela expressividade, ou às vezes, ele até deixava de lado coisas anatômicas para que ficasse mais expressivo. É importante a gente refletir sobre isso, porque se você está indo atrás de encontrar uma técnica capaz de te ajudar com o seu acabamento, com o que a gente está comparando quando a gente está pensando nisso, né? Então, assim, quando a gente chega nesse ponto, a gente está comparando sim com alguma coisa, por exemplo, provavelmente com uma fotografia. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.